E quinta-feira é dia de Amigos da Música, aqui na nossa Sertão TV. Veja só quem é o nosso convidado desta semana. Eu sou Zé Neto dos Teclados, esse é o piloto do Acordeão, somos estilo de papai. Convidando a você pra curtir a gente nesta quinta-feira na Sertão TV, no Amigos da Música. Você, claro, fica comigo, 5 da tarde, nesta quinta-feira, ao vivo, pelas plataformas da nossa Sertão TV, feita para você. Música